Começamos nosso giro em Formiga. Um homem de 42 anos morreu soterrado após desabamento de laje enquanto trabalhava. De acordo com o corpo de bombeiros, o homem estava realizando a demolição de uma casa quando parte da laje desabou e o atingiu. A vítima ficou prensada e não resistiu aos ferimentos. Outro homem de 36 anos sofreu escoriações no braço direito e foi atendido pelo SAMU. Devido ao período seco, o Saai de Formiga divulgou em suas redes sociais que é proibido o desperdício de água de acordo com a Lei Municipal nº 5.523, de 12 de junho de 2020. A autarquia irá fiscalizar e notificar o usuário que estiver desperdiçando água neste período passível de aplicação de multa e suspensão do abastecimento. Qualquer cidadão pode denunciar o usuário que estiver fazendo o uso irracional de água. Em Lagoa da Prata, um corpo foi encontrado por populares próximo à estrada rural que liga o município à comunidade de Ponte de Pedra. Os militares então se deslocaram até o local e constataram que algumas partes do corpo da vítima estavam bastante queimadas, especialmente na região da barriga. O que chamou a atenção dos militares foi que algumas queimaduras alcançaram um grau elevado e outras permaneceram íntegras, sem nenhum sinal de agressão. A suspeita é que pode ter ocorrido a utilização de algum combustível. As investigações conduzidas pela Polícia Civil ainda não foram concluídas. Uma propriedade rural, localizada em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, foi alvo de furto. Criminosos invadiram o local e levaram 70 sacas de café e um caminhão Mercedes-Benz 710. A vítima só percebeu o furto na manhã seguinte. A propriedade não contava com sistema de monitoramento ou alarmes, o que facilitou a ação dos criminosos. O caminhão estava aberto e com a chave na ignição. As autoridades seguem em buscas para identificar os responsáveis. Em Itajubá, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandado de prisão expedido contra um homem de 49 anos, suspeito de se passar por policial rodoviário federal. Com ele, foram encontrados distintivos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentava como integrante da Polícia Rodoviária Federal, bacharel em direito e ex-advogado. O objetivo era conquistar a confiança das pessoas e aplicar golpes. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça. Encerramos nosso giro informando que a concessionária Via Nascentes, do Grupo Via Ápia, intensificou o monitoramento das rodovias MG 050, BR 265, BR 491, para prevenir riscos à segurança e ao meio ambiente causados por queimadas. Entre julho e agosto de 2024, foram registrados 146 focos de incêndio nos 371 quilômetros de rodovias, um aumento de 128% em relação ao mesmo período do ano passado. Além de prejudicar o meio ambiente, as queimadas colocam em risco os motoristas, pois a fumaça reduz a visibilidade. Para combater o problema, a concessionária utiliza caminhões-pipa, abafadores, bombas costais, manutenção de aceiros e roçada da vegetação. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.